E aí, Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Quer saber quem é essa mina, pergunta a família dela Quer saber quem é essa puta, pergunta as amiga dela Quando ela chega aqui dentro do baile, a safada se entrega Perereca, toma pica, toma pica, perereca Ela não quer saber, ela senta pra tropa, vai moleque, a hora é essa Ela não quer saber, ela senta pra tropa, vai moleque, a hora é essa Ela não quer saber, ela senta pra tropa, vai moleque, a hora é essa Toma, 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 toma pica, perereca Chama ele pra transar, chama ele pra transar Porque aqui na grota, putaria vai rolar Chama ele pra transar, chama ele pra transar Porque aqui na grota, putaria vai rolar Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta DJ Teizinho É ele na buceta Quer saber quem é essa mina, pergunta a família dela Quer saber quem é essa puta, pergunta as amiga dela Quando ela chega aqui dentro do baile, a safada se entrega Perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, perereca Ela não quer saber, ela senta pra tropa, vai moleque, a hora é essa Ela não quer saber, ela senta pra tropa, vai moleque, a hora é essa Toma, toma, toma pica, perereca Chama ele pra transar, chama ele pra transar Porque aqui na grota, putaria vai rolar Chama ele pra transar, chama ele pra transar Por que tu quer que ladrota, putaria, vou rolar Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta DJ Teijinho É ele na doce Ei! Ei! Ei!